E o legal dessa estratégia aqui, que mesmo se a pessoa for iniciante, ela consegue fazer pelo menos ali umas 300, 350 vendas. E é bem tranquilo mesmo de você conseguir fazer. Isso aqui é algo que eu gosto de chamar de estratégia de preguiçoso. Porque você só precisa fazer algumas configurações para você conseguir ter grandes resultados. E aqui você pode ver que são resultados reais, tá? Então aqui a gente teve um resultado de quase 400 vendas, investindo 11 mil, voltando ali 30 mil, 31 mil mais ou menos, com lucro de 20 mil. Então eu vou aqui dar uma atualizada e pode ficar tranquilo que por mais que você está olhando números assim e você pode falar que você não tem esse valor, não se preocupa, porque mesmo que você tenha baixo investimento, você consegue fazer essa estratégia. Porque ela é uma estratégia que funciona para todo mundo, independente da verba, se é iniciante ou então se já está no modo avançado, tá? Então se você ainda não conseguiu fazer suas primeiras vendas, você vai começar a fazer suas vendas a partir de hoje. Se você está travado, sabe aquela pessoa que começou a fazer umas vendas, mas sempre está ali no negativo, ou então empatando, não está conseguindo escalar, esse vídeo vai ser um divisor de águas para você, porque eu vou te ensinar todo o passo a passo, sem esconder nada, tudo o que eu fiz para ter esses resultados aqui na prática, tá? Então vai ser um vídeo muito completo. A única coisa que eu peço para você é que preste atenção, porque ao longo do vídeo eu vou falar diversos insights e algumas configurações necessárias para você conseguir ter resultados como esse. Se você não se ligar nessas configurações pequenas que eu vou mostrar, você não vai conseguir, tá bom? Então vai ser um vídeo que vai mudar a sua vida para sempre. Então só isso, já merece o teu like, já merece a tua inscrição nesse canal, porque se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa estar aqui. E a partir do momento que você tem um conhecimento que a gente passa aqui, você vai conseguir chegar no próximo patamar, tá bom? Então já se inscreve aqui para tu não perder os próximos vídeos. O legal disso aqui é que é uma estratégia que você não vai precisar aparecer, não vai precisar criar conteúdo e não vai precisar ficar falando com ninguém. Porque eu sei como é chato você ficar ali no X1 convencendo a pessoa e para mim o mais complicado ainda é aquela estratégia que você precisa ficar o dia inteiro ali atrás do computador. Isso você não precisa, tá? Você só precisa configurar uma vez e depois as vendas vão acontecendo. Por isso que eu falo de estratégia de preguiçoso, porque de fato ela é de tão simples e qualquer um consegue aplicar. Essa aqui ela é a base da estratégia, mas ela tem algumas pegadinhas que você precisa tomar cuidado, porque se você simplesmente subir uma campanha CBO, colocar aqui aberto e esses criativos e achar que vai ter o resultado como eu coloquei, você não vai ter, porque você vai precisar fazer algumas configurações que essas configurações que eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo. Então aqui em resumo é ok, eu vou te passar essa parte aqui entre aspas teórica, mas depois a gente vai para a prática, tá? Mas você precisa entender para depois você não se complicar. Então aqui a gente está fazendo um CBO, eu estou dando ali o poder do orçamento na mão do Facebook e vou falar para ele utilizar a inteligência artificial para encontrar qual que é o melhor público que vai converter aquela minha oferta, tá? Então aqui eu estou colocando três públicos abertos e por ser três públicos iguais, ele tem o mesmo tamanho, então ele não vai priorizar um público diferente do outro. Então se eu tivesse aqui um aberto, um aberto e aqui um curso que ensina as pessoas a como se maquiar e às vezes esse curso que ensina as pessoas a maquiar, ele tem um tamanho de tipo um milhão e aqui tem 20 e aqui tem 20. O que ele vai fazer? Ele vai jogar verba só para esses dois e esse aqui não. Para que isso não aconteça, é sempre bom você ter públicos parecidos, tá? Então nesse caso aqui, vamos usar o público aberto mais para frente, eu vou te falar por que a gente está usando esse público aberto, tá bom? E depois a gente vai criar aqui dois criativos diferentes. Tem o criativo 1 e o criativo 2. Esses dois criativos, eles precisam ser iguais em cada conjunto para a estratégia funcionar. Então o criativo 1 daqui é o mesmo desse aqui e também é o mesmo desse aqui, tá bom? Mesma coisa aqui, criativo 2 é o mesmo desse aqui e também o mesmo desse aqui, beleza? E assim, esses criativos, eles são quase o 80-20 para você conseguir ter resultados. Então você precisa saber fazer criativos que convertam, criativos que ele tem um apelo da curiosidade, mas também tem um pouco ali da questão da congruência junto com a página de venda e ele precisa ter uma comunicação que conecta com a pessoa que você vai vender, tá bom? Então se você não sabe fazer criativos, você precisa aprender para ontem. Se você quer aprender a fazer criativos de alta conversão, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Para mim, é o melhor vídeo do YouTube aqui de como fazer criativos que vendem todos os dias. Então recomendo fortemente que depois que você termine de assistir esse vídeo, você vai lá assistir, tá? Também vai estar na descrição aqui desse vídeo. Ah, e uma coisa muito importante. Por que eu estou colocando o mesmo público aqui além da questão do tamanho? Eu estou colocando para pegar fatias de público diferente. Essa questão da fatia vai pegar um conjunto de pessoas que têm interesses parecidos, que têm probabilidade de comprar de mim. Então vamos tentar imaginar uma pizza. Dessa pizza, digamos que o interesse ali tem 2 milhões de pessoas. Desses 2 milhões de pessoas, tem 1% dessa pizza, são pessoas que elas querem alguma coisa que eu estou oferecendo. Então essa fatia específica pode ser uma fatia compradora. Então pode ser que um desses conjuntos atinja essa fatia, fazendo com que eu consiga vender. Então por isso que é importante você, além de testar os criativos, também testar a fatia. Agora que a gente tem essa parte estrutural da nossa estratégia em si, vamos lá para o gerenciador de anúncios para a gente subir a nossa campanha. Aqui no nosso gerenciador de anúncios, a gente vai vir aqui em criar, e vamos selecionar o nosso objetivo de vendas. Sempre coloque o objetivo de vendas. O que eu estou vendo muitas pessoas fazerem? Estou vendo muita gente colocando o objetivo de engajamento, porque ali o CPM é mais barato, porque vai atingir mais pessoas. Também estou vendo muita gente colocar o objetivo de tráfego, e isso não funciona, tá pessoal? Coloca sempre vendas. Eu sei que ele é mais caro, o leilão é mais caro, você vai gastar mais para fazer uma venda, mas você está impactando pessoas que têm a maior probabilidade de comprar de você. Então sempre coloca vendas. Vamos colocar aqui vendas, e colocar aqui como continuar. Aqui a gente vai colocar a campanha manual, tá? Isso aqui eu não recomendo. Aqui é uma campanha mega simplificada. Então aqui ele faz para as pessoas que não têm muito conhecimento, e só quer fazer uma campanha e acabou. Não recomendo, é mais fácil você ter o controle ali do que você quer que ele entregue. Então vamos clicar em continuar. Aqui no nome da campanha você vai colocar o nome que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar como CBO. Eu vou descer aqui e vou ativar essa parte aqui, ó. Orçamento de campanha de venda. Ativar. Essa questão do orçamento, por enquanto, você não vai mexer em nada, tá? Ao longo do vídeo, a gente vai voltar aqui para falar sobre orçamento, porque esse fator do orçamento é algo muito importante. Se você fizer errado, você não vai conseguir vender. Então presta atenção nessa parte do orçamento, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta para falar do orçamento. Então vamos continuar, clicar em conjunto. E aqui eu vou selecionar como aberto. Você vai vir e colocar em site, porque você vai enviar a pessoa para o site para a tua página de venda. Aqui é uma configuração que você precisa prestar muita atenção também. Aqui tá vendo que tá escrito maximizar o número de conversões? O que acontece? Eu vejo muitas pessoas tentando vender e não conseguem, porque essa opção aqui está com maximizar o número de página de destino. Aí a pessoa tenta, investe, coloca dinheiro e não consegue vender. Às vezes o erro tá aqui. Então assim, dá uma olhada nisso aqui, porque pode ser que tuas campanhas, elas entrem como padrão nesse tipo de desempenho. Então sempre muda para número de conversões. Se você deixar como visualização de destino, o Facebook vai otimizar para pessoas que só olham a sua página de destino. É isso que você quer. Você quer otimizar para pessoas que de fato comprem. Então coloca aqui, maximizar o número de conversões. Aqui você vai selecionar o seu pixel, tá? Vou colocar o meu pixel. E aqui eu vou colocar o evento de conversão como compra, tá? Não coloca finalização de compra, não coloca adição carrinho, nada disso. Sempre compra, porque você vai passar para o Facebook para ele encontrar pessoas que de fato vão comprar de você. Agora vamos descer aqui e você vai colocar para começar no outro dia, à meia-noite. Sempre, todas as campanhas, você vai colocar para começar no outro dia, à meia-noite, para ele entregar de uma forma linear, tá bom? Aqui vem a primeira parte importante, que no caso é o público-adventage. O público-adventage nada mais é do que um público que o Facebook criou para que ele use a inteligência artificial do Facebook a seu favor. Ele vai aprendendo de acordo com os teus anúncios, vai aprendendo de acordo com as tuas conversões para sempre te trazer as melhores informações, sempre te trazer o melhor público, tá? Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar sugestões. E dessas sugestões, ele vai tentar procurar pessoas dentro ali dessas sugestões, pessoas que ele acha que vai converter. Se por acaso ele não encontrar, ele vai expandir esse público, mas sempre tentando ali encontrar pessoas que têm a maior chance de converter para aquela tua oferta, tá? Eu estou utilizando bastante esse público-adventage e estou conseguindo ter grandes resultados, mas aqui a gente precisa fazer um hackzinho para dar certo, que também a gente vai falar daqui a pouco, porque é uma coisa que vai se completar. Por enquanto, você não vai mudar para o público original e vai deixar aqui. Depois também vamos voltar, porque também essa parte é importante para complementar o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Você vai vir aqui nessa questão de posicionamento, vem aqui em editar, desce aqui, põe como posicionamento manual e você vai tirar o Auditon e vai tirar o message, tá? Vai deixar só o Instagram e o Facebook. Vai descer aqui, clica aqui em mostrar mais opções. Aí vem uma parte que é extremamente importante e que dificilmente tu vê aí de graça no YouTube, que é você vir aqui em editar. Está vendo aqui que tem essa opção somente quando conectado à rede Wi-Fi? Você vai selecionar isso aqui. E por que a gente seleciona isso aqui? Quando a pessoa está ali no trabalho ou então ela está na rua, ela não está no momento de compra. Às vezes ela está fazendo alguma atividade que ela não pode comprar. Vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que ela está no dentista e do nada aparece ali um anúncio para ela. Ela até se interessa, mas chega a vez dela e ela sai. E ela acaba não comprando. E às vezes esse anúncio nem volta para ela. Então, para que você pegue a pessoa sempre no melhor momento de compra, é importante que você use essa parte de conectado com Wi-Fi. Porque geralmente a pessoa está conectada com Wi-Fi quando ela está em casa, enquanto ela está relaxando, enquanto ela está fazendo alguma coisa dentro da casa dela. Enfim, fazendo isso, você consegue pegar a pessoa no momento que ela pode estar comprando. Ela pode pegar o cartão, ela pode fazer o Pix, ela pode pagar. Então, essa configuração aqui é algo extremamente necessário para você conseguir ter resultados como aquele que a gente mandou. Tem outra configuração que também vai filtrar ainda mais o público. Essa configuração, eu não entregar, eu geralmente só entrego para quem é meu aluno que está dentro do meu treinamento, que é o especialista em tráfego pago. Lá eu mostro a estratégia, a configuração, mostro todas as minhas campanhas, eu mostro tudo. Se você quiser, primeiro link da descrição, tá? Mas como eu estou bonzinho hoje, eu vou te entregar essa configuração, tá? Então, só isso aqui já merece de novo a tua inscrição. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, está vendo que está todos os dispositivos? Você vai colocar somente dispositivos iOS. E por que a gente está fazendo isso? A gente está filtrando, a gente está selecionando o nosso público. Aqui, eu já estou selecionando o que eu quero que a pessoa só veja meu anúncio quando ela está no Wi-Fi, mas também que a pessoa tenha um iOS, que ela tenha ali um iPhone. Geralmente, as pessoas que têm um iPhone e tem iOS têm um poder aquisitivo maior. Então, a chance dessa pessoa comprar de você vai aumentar um pouco mais, porque ela vai estar na casa dela e ela está ali no iPhone. E se você mostrar ali a solução de algum problema que ela tem, tem uma probabilidade maior de comprar de você, tá bom? Então, isso aqui é uma sacada que, de fato, eu só entrego no meu treinamento e eu estou te entregando aqui de graça. Se você quiser mais sacadas como essa aqui, mais dicas que vão mudar teu game, primeiro link da descrição, tá bom? Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente agora está segmentando apenas para o Facebook e para o Instagram. Geralmente, as plataformas que mais convertem. A gente está mostrando apenas pessoas que têm iOS e estão no Wi-Fi. E vamos fazer mais uma camada. Mais uma camada que, de novo, eu não entregar, mas eu vou entregar porque eu quero, de fato, que você tenha resultado, tá? Eu quero que você mude teu game. Então, você vai subir aqui. E lembra que eu falei a questão do público advantage? Então, você vai pegar e vai colocar um direcionamento detalhado aqui, tá bom? Você vai selecionar a tua idade, né? Digamos que é uma idade de 35 anos para cima. Digamos que é só homem, tá? Isso aqui vai de público para público. E você vai escrever aqui, ó, valor alto. E você vai selecionar aqui, ó, pessoas que preferem produtos de valor alto. E vai colocar em sugestões. Vai colocar aqui, ó, bens de luxo, viajantes internacionais frequentes. Enfim, pode colocar de 3 a 4 interesses. Então, eu estou filtrando ainda mais. Aí, você pode fazer até mais uma camada, se você quiser. Você pode vir aqui na localização, em editar. E você colocar os principais bairros dos estados que têm mais poder aquisitivo. Um exemplo, Alphaville, em São Paulo. Você pode colocar algum bairro de BH, ou então de Minas Gerais. Enfim, os bairros que você sabe que têm maior poder aquisitivo, você vai colocar aqui. Porque aqui, você está fazendo algo ultra-segmentado. E essa ultra-segmentação, você vai pegar pessoas que não têm problema em gastar dinheiro. Então, se você ali está mostrando a solução de algum problema que ela tem, e ela vê que aquilo ali faz sentido, ela vai gastar sem dó. Ela vai gastar sem dó, ela não vai pensar nem duas vezes. Então, a chance de você ter um CPA baixo é muito grande, você fazendo esse tipo de segmentação. Então, agora vamos partir para o criativo. Você vai colocar aqui o criativo 1, vem aqui duplicar rapidamente, e criativo 2. Aqui é importante que você faça a sua copy e também coloque o teu criativo que você montou a partir do vídeo que eu recomendei, tá? Assim, pessoal, tudo isso tem aqui no meu canal, tá? Não tenha preguiça, não tenha preguiça. Faça acontecer, estude, se dedique, que você vai ter, sim, grandes sucessos. E, pessoal, isso aqui que eu estou te entregando vale muito ouro. Tem muita gente que nem entrega isso aqui, nem no conteúdo fechado dessas pessoas. Aí, para para pensar, eu estou te entregando isso aqui de graça. Imagina o que eu vou te entregar dentro do meu treinamento. Tu vai ver algo que, simplesmente, tu nunca viu. Por isso que os meus alunos têm tanto resultado. Porque eu entrego o que funciona, eu entrego o que eu aplico. Eu faço múltiplos 5 dígitos de lucro todo santo mês e eu abro minhas campanhas lá. Porque eu quero que todo mundo tenha resultado. E, por isso, você precisa estar dentro de um método que funciona, tá bom? Então, eu vou deixar no primeiro link da inscrição aqui o ETP. Lá eu vou te mostrar tudo o que eu faço, todo o passo a passo. E ainda você vai ter suporte, tá? É o único curso que tu vai encontrar com o preço que eu estou oferecendo. Com tudo isso incluso, tá? Então, para de perder tempo. Clica no primeiro link da inscrição, tá bom? Então, depois que você colocou os teus criativos, você vai vir aqui e você vai duplicar, colocar mais duas vezes. Lembra aqui que a gente colocou aqui a nossa estrutura, um CBO, com três conjuntos abertos e com os criativos? Então, eu fiz primeiro a base e agora eu fiz os outros. Eu só dupliquei. Vou tirar a parte da cópia. Porque aqui eu quero que ele pegue fatias diferentes desse mesmo público, aumentando a chance de eu conseguir vender. Agora, vamos partir para o orçamento. Essa parte é muito importante, tá? Presta atenção. No orçamento aqui, se eu colocar um valor muito baixo, eu não vou vender. Se eu colocar um valor muito alto, pode ser que eu venda, só que assim, eu venda com ROE baixo. Então, você tem que ter um orçamento equilibrado. E como você acha um orçamento equilibrado? É bem simples, tá? Só você vir aqui, pegar o valor do seu produto. Digamos que o valor do seu produto custe 100 reais. Você vai pegar e pedir ele por dois. Por que dois? Porque geralmente, para você fazer uma venda, você precisa investir pelo menos 50% do seu ticket. Que 50% do seu ticket é a quantidade necessária de impressões que você precisa ter ali para você vender, tá bom? Então, você vai pegar esses 50 reais, que é a metade do seu ticket. Como são três conjuntos de anúncio aqui, esse conjunto, esse conjunto e esse conjunto, e a gente quer fazer pelo menos uma venda por conjunto, a gente vai multiplicar por três. Logo, o valor que a gente vai investir é 150 reais por dia. Aí você vai falar, Henrique, 150 é muito dinheiro, né? Pode ser que às vezes você não tenha esse dinheiro. E assim, aqui, pessoal, a gente está investindo no nosso negócio. Um negócio que vai trazer prosperidade, vai trazer riquezas, vai conseguir aumentar nosso patrimônio, vai realizar nossos sonhos. Então, sim, pessoal, a gente tem que investir. Às vezes você investe isso aqui numa pizza, você investe, sei lá, numa balada. Pessoal, tem que investir, tá? Isso aqui é um negócio seu. Separa um dinheiro, invista, e você seguindo a estratégia certa, o que vai acontecer? Quando você vender, você pode usar o próprio dinheiro para reinvestir. Vários alunos meus fizeram isso. Eu tenho vários alunos que começaram com 100, 200, 300 reais, foram reinvestindo usando nossas estratégias, e hoje fatura ali 10, 15, 20 mil todos os meses, porque eles seguiram a estratégia correta, tá bom? Depois que você fizer isso aqui, você precisa analisar. É importante que você analise por três dias, porque existe uma coisa chamada jornada de compra do cliente. Então, cada dia vai ser diferente. Então, a cada três dias, você precisa analisar para você saber exatamente o que você precisa fazer. Porém, tem uma análise bem específica, que eu chamo de análise assertiva. Através dessa análise, você consegue identificar se a sua campanha está indo por um caminho que ela vai vender, ou então você precisa parar ela e fazer outra campanha, tá? Fazer novos testes. E essa análise assertiva, você só aprende dentro do meu treinamento no ETP. Lá eu te mostro as minhas estratégias e também as minhas análises. Então, se você quer começar a vender todos os dias, parar de quebrar a cabeça, clica no primeiro link na descrição e vem fazer parte, tá? É isso que está faltando para você ir para o próximo nível. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!